Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com Sim. Bom dia para todo mundo, são 9h08 da manhã, um pouquinho atrasado hoje, bastante notícia. Do dia 1º de fevereiro de 2023, e eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente teve fechamento com um dia mais positivo para os ativos do portfólio, especialmente a Cogna, com crescimento de 10,19%, Log 7,5% para cima e Zemp 9,88% para cima. Em geral, é um dia tranquilo para os ativos do portfólio, uma ou outra queda. Os acontecimentos, nós temos Energiza projetando investimento de 6 bi em 2023, o que é um investimento robusto para a operação, não é um ativo que eu acompanho, que eu tenho analisado, que eu tenho aviso. Tivemos uma série de divulgações de PMI, de Purchase Manager Index, dos Estados Unidos, em janeiro, 44,3% versus 45,1% em dezembro, então uma leve queda abaixo da previsão de 45,3%, casado com o arrefecimento da economia americana e, por conseguinte, com as reduções das pressões inflacionárias, que é justamente o caminho que os Estados Unidos estão mirando através da tentativa do Fed de controlar a pressão inflacionária. O PMI industrial do Reino Unido subindo 45,3%, de 45,3% para 47% em janeiro, então quase chegando mais próximo de uma possibilidade do 0 a 0 no 50% e, possivelmente, na sequência expansionista, acima da expectativa de 46,7%, então melhor do que eu esperava. O PMI industrial da União Europeia, de 47,8% para 48,8%, casado com as expectativas e numa evolução contínua mesmo, estando naquele momento mais tenso geopolítico a guerra na Ucrânia. Os resultados, a gente teve a divulgação ontem da Romy, da indústria Romy, com uma receita líquida crescendo 21% year-on-year versus o mesmo período do ano passado, 34,5% versus o período anterior, o EBITDA ajustado com crescimento mais forte, 46,5% versus o mesmo período do ano passado, 51,1% versus o período anterior e o lucro líquido ajustado, 36,3% versus o mesmo período do ano passado e 33,8% de crescimento versus o período anterior. Então, com todo um resultado bem positivo, a gente vai ter a análise dela muito provavelmente hoje. Os ativos que eu estou observando mais de perto, Neo Grid, estacionada ali em preços muito descontados, a Mega, BR Partners e Multilaser com preços que não fazem qualquer sentido na minha cabeça e com pressão negativa durante esse período. Lembrando sempre, não trago a pessoa amada, mas estou sempre no Instagram tirando dúvida de vocês, é só ir lá falar comigo, zero de problema com isso. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa, opera como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com a análise da Romy. Valeu galera, beijão!